Olá pessoas lindas aqui é a Gabi gente linda o que que vai acontecer nesse vídeo hoje vou ensinar vocês a fazer logo no Blender logo é assim animado né com luz enfim vou tentar ser o mais direta e que breve possível falando de todos os detalhes porque porque é muito importante vocês sabem que o Blender é complicado tá gente esse daqui fui eu que fiz né da Dreamlike se vocês não conhecem a minha Lend com duas lojas maravilhosas olha lá meus blogueiros maravilhosos venham aqui conhecer e aproveitem para pegar o que a gente vai usar nesse vídeo que é o script de luz para poder animar a luz aí no nosso logo né e já avisando tá gente que que acontece prestem atenção em cada passo que eu vou falar aqui para vocês porque como uma experiência própria gente é muito fácil errar no Blender muito fácil errar no Blender ele é um pouco complexo no começo tá demorei pouco para pegar o feeling dele ainda continua errando mas menos que antes mas a gente consegue só ter entendeu força na peruca aí que a gente consegue lembrando também gente é pesado vamos utilizar nesse vídeo o Photoshop o Blender e o substâncio substância Pinter ok eu não sei fazer de outra forma então vou falar do jeito que eu sei vou deixar linkado nesse vídeo no primeiro comentário fixado o vídeo original da onde que eu aprendi ela fala inglês é a toxic tá aqui do SL ela é maravilhosa ela ensina ela tem três vídeos sobre logo se você quiser saber saber um pouco mais sobre as luz eu vou ensinar de uma forma mais prática se você quiser se aprofundar fazer para vender não sei né fazer esse trabalho de fazer logo para as pessoas recomendo fortemente que você assista os vídeos dela que ela explica direitinho tem três vídeos dela um ela dois ela explica sobre fazer o logo mesmo passo a passo e um só sobre as luzes então vale muito a pena tá aqui só mostrando para vocês eu sei que muita gente né gosta de fazer as próprias coisas assim como eu eu amo fazer minhas próprias coisas tanto é que agora eu faço né gente os próprios acessórios roupa quem sabe mais para frente né porque acessórios é difícil mas nem roupa né mas enfim tô fazendo meus próprios acessórios estou muito feliz tá e é muito bom ter quem ensina a gente nosso idioma né gente nossa tem coisa que a gente aprende inglês mas é difícil tá é mais difícil de assimilar tá gente então vou fazer isso aqui para vocês tá lembrando novamente é pesado blender é pesado substância painter pesado eu tentei fazer esse logo com meu notebook antigo que era assim não tinha nem placa de vídeo foi difícil tá gente então só deixando adendo para vocês não se frustrarem tá mas eu vou explicando no meio do caminho deixa eu ver se tem mais alguma algum detalhe tem ó gente tá tudo aqui ó que eu tô falando para vocês eu vou deixar aqui para alincar para vocês tá e o blender para vocês que sabem ou muitos que não sabem eu não sabia tá mas o blender é free gente completamente free você pode vir aqui no site deles e baixar assim normal tá o que acontece eu não estou usando a última versão ok estou utilizando a versão 3.6 por quê porque no sl alguns kits né de algumas marcas é lelutica suelo andorê tem a versão né do 3.6 assim como kits de corpos também legacy ainda não tem essa parte aí mas pelo que eu sei 3.6 é a versão aí que olha você consegue você consegue o melhor dos mundos então eu utilizo essa majoritariamente o que acontece eu tenho a versão 4.1 se eu não me engano mas é bem diferente tá gente muda bastante coisa então recomendo se você quer acompanhar do jeito que eu tô fazendo assim baixa 3.6 é você pode ter as duas versões instaladas não tem problema nenhum ok então esse é um adendo aí tá vamos utilizar esse site aqui da convertio porque para a gente mandar problema tem que ser um arquivo específico tá e bora começar então né então estou aqui no photoshop eu sei que bastante né muitos de vocês já sabem como mexer no photoshop independente de qualquer versão você vai conseguir fazer o que eu tô fazendo aqui tá tem que fazer fazer exatamente igual senão não vai dar certo tá porque originalmente ela faz pelo ilustrator né eu tenho uma loja que eu tô tô separando as coisas né uma é gótica outra é fofa e a outra de shape um shape mais entendeu é enfim então eu vou fazer o logo da Anki eu acho que é assim que fala né uma palavra egípcia mas enfim e a toxic originalmente ela faz esse processo que eu vou fazer com vocês aqui mas eu sei que muitos de vocês não mexem com ilustrator eu sei tá gente eu sei é antes de eu me aprofundar no design gráfico também não mexer mas gente babadeiro tá recomendo vocês mexerem nele mas enfim se você tem o que atlifor que você tem que aprender você encontrar lá no logo depois você tem que fazer o google Garrigou porque então então você vai querer fazer o vídeo do instagram é só você fazer um arquivo 2048 por 2048 tá e parte pro abraço joga sua logo aqui estica põe preto e salva e nesse daqui ó exportar exportar como aí você vai exportar como SVG tá exporta e clica aqui em ok tá então vamos fazer pelo photoshop tá então bora lá Primeiro, vamos fazer um arquivo 2048x780, tá? Pra ficar certinho a letra. 2048x780. Resolução 72 dpi, tá? RGB e é isso. Se o seu logo for escrito, né? Se o seu logo for escrito, perfeito. Só estica ele e deixa ele bem rente, tá? Se o seu logo for desenhado, tá? Recomendo que você deixe ele preto e branco, gente. Tem que estar preto e branco esse negócio. Então, você vai fazer 2048x2048 e vai colocar o logo aqui. Anc, tá vendo? Se vocês não sabem, File, Place Embedded no Photoshop CC 2019, tá? Mas só em Place você consegue fazer isso. Aí você centraliza bonitinho, tá? Coloca ele preto, tá? Tem que estar preto. Aí vai aqui, ó. Effects, Color Overlay e preto. Puramente preto, tá? O que você vai fazer? Você colocou ele aqui, você vai esconder essa camada aqui de background, tá? Tem que esconder. Se você não tá conseguindo, você só duplica ela, tá? E esconde. E esconde de baixo, tá? Ou você clica duas vezes que ela desbloqueia e você esconde também, tá? Enfim, fez esse processo aqui. Eu quero o meu logo em pé, assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Recomendo você deixar bem certinho pra não ter erro na hora de você passar isso pro Blender, tá? Porque a gente ainda vai converter esse arquivo pra o que a gente precisa, que é o SVG, tá? Não é PNG, não é JPEG, é SVG. Porque é um tipo de vetor. E o que a gente vai fazer? Vamos salvar em PNG. Aí vou em PNG, tá? Tem que salvar em PNG, tá? Senão não vai dar certo. Então vamos minimizar, né? Minimiza o SL, que a gente não precisa dele. Agora vamos aqui no Convert, tá? Colocou certinho. Salvou em PNG, traz pra cá. Converter arquivos. Vamos aqui, ó, selecionar aqui. Você vai selecionar o com PNG, ó, tá vendo? Tem que ser PNG. E vai aqui, ó, clicar nessa setinha e vai em Imagem SVG. O que que vai fazer? Clica em Converter. Espera um minutinho e clica em Descarregar, que ele vai baixar, ó, Anki Logo. Vamos lá já colocar na nossa pasta. Deixa eu excluir esse. Vamos colocar na nossa pasta pra gente não se perder aqui, né? Bom, colocamos aqui então. Então vamos aqui no Blender, tá? O meu não abre assim, tá? Eu só coloquei pra vocês conseguirem acompanhar junto comigo pra fazer esse logo aqui, tá? O que acontece? Gente, eu não vou me aprofundar no Blender, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vocês pesquisem aí no YouTube tem, até em português, um tutorial básico de como mexer no Blender. O que eu posso te dizer? Que você apertando a bolinha do mouse, você gira, né? A câmera. E segurando o Shift, você arrasta, né? A sua visão, né, gente? Então, isso daqui pra você poder se mover aí, tá? Mas treina bastante que vocês conseguem, tá, gente? Faz igualzinho que eu tô fazendo aqui. Eu acho que ele vai abrir uma telinha aqui. Você clica em criar novo, aqui, ó. Criar novo general, tá? Aí vai aparecer esses três negocinhos aqui, que é o cubo, a luz e a câmera. Você vai clicar em A, que vai selecionar tudo e vai deletar tudo. Então, vamos do início. Então, vamos partir e colocar o nosso arquivo SVG aqui pra dentro do Blender. Então, vamos em File, vamos em Import e vamos em Escalable Vector Graphics. Tem que ser esse, não é esse de cima. É esse aqui, tá? Clica nele e vamos, então, exportar, importar o nosso logo, que é o Anki aqui, né? E, tcharam, tá aqui ele bem bonitão, bem lindo, tá? E o que acontece? É isso que acontece, né? Vamos, então, começar os trabalhos, né? O que precisamos saber aqui, tá? O nosso arquivo, ele ainda não é um mesh, tá? Ele é uma curva. Você consegue ver aqui nas laterais, ó. Tá vendo? Curva, curva, curva e curva. Por quê? Porque você consegue editar essas curvas, ó. Você consegue trabalhar com elas de uma maneira mais fácil, digamos assim, tá? Mas, com as curvas, a gente não consegue colocar lá no SL. A gente tem que fazer isso virar um mesh, tá? Mas, primeiramente, vamos juntar essas letras aqui. Antes de tudo, na verdade, vamos deixar ele em pé, né? Porque ele tá deitado. Então, o que vamos fazer? Vamos selecionar, tá? Você clica em um, apertando o Shift, você seleciona as outras, tá? Selecionou? Clique em R de rotacionar. Clica no eixo que você quer rotacionar, que é o X, né? Pra ele ficar em pé. E no seu numérico aqui do seu teclado, você clica em 90 e dá um Enter. Pronto. Tá rotacionado, tá lindo, tá maravilhoso. Agora, vamos juntar todas as letras pra fazer virar um mesh. Mesma coisa, tá? Você clica pra fora pra desselecionar. Clica em um, apertando o Shift, você clica nos outros. O último ficou coloridinho? Tá perfeito. Então, tá certo, tá? Então, você tem que fazer dessa forma que eu tô falando pra você. Senão, pode ser que dê errado. Então, você vai clicar em Ctrl J. Pra deixar tudo numa coisa só, porque aí se você mover, move todos, né? Já que é um logo, então tem que tá tudo junto, né? Então, vamos selecionar tudo. Apertando o A, você seleciona tudo, tá? Clica com o direito em cima do logo e clica em Convert to Mesh. Virou um mesh. Aqui você pode ver que virou um mesh mesmo, porque tem esse triângulo. E aqui tá escrito, né? Curve, mas é um mesh. Se você quiser renomear, você clica em F2 e coloca Enk Logo. Pronto, renomeou. Tá vendo? Renomeou. Então, certinho. Virou um mesh. Agora, precisamos ir para o outro modo, né? Porque aqui no Blender tem o modo Objeto e o modo Edit. O Objeto é pra você fazer umas coisas mais geralzonas. Você crescer aqui, né? Com S você escala, deixa maior, deixa menor. Ou você, né? Sei lá. Enfim. É isso, no geral. Se você quer editar detalhes, então você tem que ir para o Edit Mode. Então, agora, pra gente deixar esse logo numa sensação mais 3D, né? Dar uma dimensão pra ele. Precisamos fazer isso no Edit Mode. Como que faz isso? Você vai clicar com o Tab do seu teclado. Tab. E você já está no Edit Mode. Vocês viram que aparece mais detalhes aqui, né? É bem legal, porque você pode editar cada, né? Negocinho desse aqui. E é nessa hora que se tiver alguma coisa no seu mesh, algum buraquinho que esteja tampado. É essa hora que você vai editar. Então, você vai clicar no 3, né? Que é de selecionar faces. E você deleta o que você não quer. Ah lá, tá vendo? Deletou. Ah, eu deletei errado. Ctrl Z. Aqui funciona também, tá? Mas, enfim, aqui, no caso do meu logo, tá perfeito. Eu não vou editar em nada. Então, agora, o que vamos fazer? Vamos fazer uma extrusão. Fazer ele ter uma dimensão de 3D, né? Então, o que vamos fazer? Vamos selecionar tudo, tá? Clica no A. Aí, tanto faz se você está no 1, no 2 ou no 3. O 1 é pontinho, no 2 é linha e no 3 é faces, tá? Então, tanto faz. Então, aqui, você vai selecionar tudo, né? E vai clicar no seu teclado o 3, pra você ver de lado. E vai clicar com o E, que ele vai ir pra frente. Se não estiver indo pra frente, você clica em E e Y. Então, aí, ele vai pra frente, sem ele ficar desgovernado e você deixar o seu logo torto, tá? Então, perfeito. Nem tão grosso e nem tão fino, tá? Perfeito. Tá na medida certa, né? Agora, antes de começar a ir para as outras partes, a gente vai dar uma limpada nesse mesh. Então, vamos selecionar, tá? Vai aqui em Mesh, Clean Up e Limited Dissolve, tá? Pra você poder limpar esse mesh, pra ele não ficar muito denso, porque no SL não pode ser coisas muito densas. Porque quanto mais densidade um mesh tem, mais pesado ele fica no SL, mais land impact ele tem. E como é um jogo, né, gente, que a gente não quer ter lag, a gente tem que deixar o negócio bom, entendeu? Então, a gente vai clicar em Limited Dissolve. Pronto. Deu uma limpada boa, né, gente? Deu uma ajudada, né? Aí, vocês veem, então, que ele tá preto. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse material. Então, aqui, nessa lateral aqui, você vai nessa bolinha aqui. Aqui tá escrito SVG Médio, você tira. Tira, tira, porque não dá, tá? Não dá e não dá. Às vezes, você pode ver que o seu mesh tá com uns negócios estranhos. Você vai clicar com direito. Se você tiver na mesma versão que eu tô, você consegue fazer esse shade out smooth, tá? Que ele dá uma limpeza, ele dá uma suavizada nas linhas aqui, né? Se não ficar perfeito, não tem problema, tá, gente? A gente tá, né, explorando aqui os negócios, tá? Mais shade out smooth, tá? Se você não tiver na minha versão, se eu não me engano, você pode colocar um shade smooth, ele vai ficar estranho assim. Aí, você vai aqui, ó, aqui nesse triângulo e vai em normals, out smooth. E ele vai dar a mesma coisa do que aquele out smooth, tá? Se você não tiver na mesma versão que eu tô. Assim, praticamente tá pronto. Se você não quiser que tenha luzes, só você escalar, né, pro tamanho e exportar. Agora, vamos pra parte de separar as coisas, colocar material, separar a face que vai iluminar, né? Então, essa parte eu recomendo que você tenha um pouquinho mais de atenção, tá? Porque é bem detalhado, tem que fazer certinho, tá? Então, bora lá. Então, o que acontece? Temos agora, já transformamos em mesh, já deixamos ele numa dimensão agradável, né? Agora, temos que separar a face que vai ser iluminada, né? Pro restante que só a gente vai dar uma texturizada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no edit mode. Então, clica em tab. Clicou em tab, vamos na visão 1, que é a frontal, né? Aí, olha, muita calma nessa hora, tá? Nós temos que selecionar as faces do nosso objeto, as faces da frente. E vamos excluir as faces de trás. Porque quanto menos detalhe que não vai aparecer, melhor. Seu mesh vai ficar mais leve, tá? Então, vamos começar, então, deletando aqui o que a gente não quer. Essa é a parte da frente, que se você segurar o Ctrl e clicar em 1 de novo, você vai pra parte de trás. Então, na parte de trás, você vai clicar no numérico, sem ser aqui na lateral, o numérico de cima, tá? Que é o 3. Se você não quer clicar, é só você clicar nesse quadradinho aqui, tá? Clica nele. E aí, você vai conseguir selecionar as partes, tá? Dá um zoom, gente, e arrasta pra você poder ver. Porque, às vezes, tem, ó, uns detalhes que você vai ter que apagar. Então, vamos lá. Clica em uma e é o mesmo esquema. Com as outras, você vai clicando o shift e vai clicando com o mouse em cima delas. E vai selecionando as faces que você vai apagar, tá? Então, aqui, ó, vocês viram que tem um detalhe, tem que apagar. Aqui, às vezes, tem um detalhe. Deixa eu ver. Não, tá certo. Aqui apaga, aqui apaga. Tem uns meshes que são mais complexos, gente. Então, tem que ter paciência pra tirar e pra selecionar o que você quer, né? Clica em delete e clica em faces, tá? Deletou, tá vendo? Então, essa parte aqui, ela vai estar transparente. Como que eu vejo isso? Pra não dar nada errado. Você vai clicar nessa setinha aqui, vai em face orientation, tá? E você vai ver que o que tá azul tá normal e o que tá vermelho é que tá transparente, tá, gente? Então, antes de você exportar o seu logo inteiro, sempre verifique se o seu logo ou se a sua mesh não está vermelho. Que se estiver vermelho, ele tá transparente. Não vai aparecer no SL, vai ficar bugado, tá? Então, é isso. Então, vamos desativar pra gente continuar a nossa trajetória aí. Agora, vamos pra parte da frente que a gente quer separar, né? Mesma coisa. Vamos clicar e ir selecionando a parte que a gente quer separar. Arrasta e seleciona. Aqui, tem que ter um pouco de cuidado, porque você não vai poder mexer em nada, senão você vai duplicar mais e isso dá trabalho. Eu já dupliquei tanto umas coisas que os meus meshs davam tudo errado. Mas, confia em mim, vai com calma, tá? Devagar. Dá uma viradinha, tá? Não precisa ir na lateral assim, só dá uma viradinha. Ô, Shopee, dá uma viradinha, tá? Você vai clicar em... Continua no Edit Mode, tá, gente? No Edit Mode. Você vai clicar Shift D e você vai clicar em Y pra ele ir pra frente, tá? Você duplicou essa camada. Então, não clica em nada. Shift D, aperta o Y e arrasta o seu mouse pra frente, só pra ele, né? Separar pra você conseguir ver o que tá acontecendo aqui. Agora, vamos separar essa face do seu mesh. Como que faz isso? Clique em P. Clicou em P? Separate, separate por Selection, que é o que tá selecionado. Então, clica e separa. Separou? Clica nele, né? Clica em Object Mode, tá? Desculpa, clica em Object Mode pra você poder selecionar agora o que você... Aonde que você quer trabalhar, entendeu? Então, separou, ó. Aqui, então, vai ser as luzes. Então, vamos renomear. Aqui vai ser luz. E aqui é o logo, tá certo? Então, é isso. Temos a luz e temos o logo. Já que nós separamos essas partes, vamos colocar materiais. Também é uma parte que vocês tem que tomar muito cuidado pra não fazer errado. Senão, vai dar tudo errado o seu mesh, tá? Então, vamos primeiro colocar a luz, né? O material da luz, né? Porque no SL, tudo que é face é no Blender. São materiais diferentes. Então, por isso que cada face que você quer mudar num programa ou lá no SL, depois numa Rude, são faces e são materiais diferentes, ok? Ok. Então, vamos aqui em Material, que é essa bolinha de novo. Vamos clicar em New. E aqui vamos colocar Luz, tá? Então, aqui o nosso material de luz está na Luz, ok? Agora, clica pra fora, clica no de trás. Tá vendo que ele não tem material? Tem que colocar também. Então, vamos Material e coloca Logo. Agora, tem o material de logo. Eu, Gabi, gosto de separar por cor, porque eu gosto de ver cores, gente. Então, se você quiser separar por cor pra ficar melhor pra você ver o que tá acontecendo, você vai aqui nesse, nessa bolinha aqui de cima, Viewport Shading, pra você ver as cores dos materiais que você tá colocando. Então, aqui no logo, você pode pôr um vermelho. O meu logo é vermelho, tá, gente? Ele é vermelho escuro. Geralmente, eu faço isso, tá? Eu coloco a cor que eu quero aqui, pra depois chegar lá, tá? A cor que eu quero e eu tô vendo o que tá acontecendo. E aqui, a luz pode deixar branco mesmo, aqui, ó. Ele não tá branco, então a gente deixa branco 100%. Então, aqui a gente já consegue ver o que tá acontecendo. Olha que coisa linda, né? Coisa mais linda do mundo. É, é sim. Então, agora, vamos colocar mais uma coisa antes da gente ir pra próxima etapa. Que é o quê? Ela ensina a colocar Shadow, né? Que é uma sombra. Recomendo? Recomendo muito, tá? Porque dá um charme, dá um, entendeu? Dá um negócio a mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em ADD, Mesh e Plane. Se você gosta de atalho, Ctrl A. Vai abrir a mesma coisa aqui e você vai em Plane, tá? Foi em Plane? Plane. Primeiro, vamos, né, deixar isso pra nossa visão. Então, a gente vai R, X, 90. Tá na nossa visão. Pra gente diminuir esse plano é o S. Clica com S com o mouse longe, né, daqui dessa bolinha, né? Pra você conseguir escalar sem dar problema aí, sem ficar doido o negócio. Então, você clica em S e arrasta o seu mouse até o tamanho que você acha que tá bom, tá? Ah, eu quero escalar pros lados. S, X. Ah, eu quero escalar pra cima e pra baixo. S, Z. Ah, mas eu quero um negócio mais gordinho. S, Y. Não dá, porque a gente não fez uma extrusão, tá? Mas, aqui, você pode fazer assim, né? Então, eu vou encaixar esse plano no meu logo, pra ficar não tão rente e nem tão grande, né? Então, vamos escalar. S de novo e diminui. Acho que até assim tá bom, hein, gente? Tá maravilha? Tá maravilha. Aí, vamos ver se tá no lugar certo. A gente quer que ele entre um pouquinho. Quanto mais ele entre um pouquinho no logo, mais a sombra fica mais forte, ó. Tá vendo? Então, eu gosto dessa forma aqui, tá? Agora, não vamos fazer nada com ele, mas vamos colocar o material nele também, pra gente saber que é a sombra. Então, vamos ir com ele selecionado no Object Mode, tá, gente? Gente, material, você sempre coloca no Object Mode, pra você não se perder, tá? Então, certifique-se de que você está no Object Mode, tá? Então, no Object Mode, vou aqui em Material, vou em New e coloco Shadow, tá? Colocou Shadow? Acabou. Porque, assim, dá pra você colocar o material no Edit Mode, mas, às vezes, complica a vida, porque você põe em um, aí, tipo, você quer pôr no outro, e ele tá grudado. Aí, você vai colocar no outro, aí pode ser que troque, porque você tem que assinar aqui, ó. Tá vendo? Assign. Então, é importante que você coloque no Object Mode, se possível, tá? Pra você deixar tudo organizadinho e você não se perder, tá? Enfim, agora, o que acontece? O que que vamos fazer? Vamos fazer o mapa desses objetos. Pra que o mapa? Porque, quando não tem mapa, você não consegue texturizar ele. E esse mapa é o mais importante, uma das coisas mais importantes na criação de qualquer coisa aqui no Blender. Então, vamos fazer um mapa dessas coisas aqui, inclusive, fazer um mapa do nosso brilho, né? Da luz, porque tem um jeito de fazer pra luz se comportar da forma certa, ok? Então, vamos lá, então. Com muita calma, respira fundo, que a gente vai chegar lá e vai ficar lindo, tá? Bora lá. Bom, gente, respirei, né? Porque eu tenho que explicar todos os detalhes pra vocês. Agora, partiu pra próxima fase, então, né? Aqui, a gente trabalhou a maior parte do tempo na aba Layout. Então, agora, vamos pra aba UV Editing, tá? Se tiver muito longe, assim, que você não vê, dá uma vírgula aí no seu teclado. Cadê? E não foi. Se você selecionar e dar a vírgula, ele vai pra perto, tá? Então, o que que vamos fazer aqui, meu Deus do céu? Muita calma nessa hora, tá? Vamos ir pro Object Mode. E vamos por partes. Primeiro, eu vou pra parte mais fácil, tá? Que é o logo inteiro aqui. O logo inteiro, o que acontece? Ele é a parte mais fácil porque você vai fazer isso automático, tá? Se você fizer um mesh aí, mais complexo, aí você tem que fazer manualmente pra dar certo o seu mesh e ficar com uma textura maravilhosa. Mas como é um logo que a gente tá fazendo pessoal, não tem problema. Se você for fazer pra vender, treina bastante, tá? Treina bastante que você vai conseguir. Eu tenho fé em você, tá? Enfim. Então, é isso. Colocamos os materiais, né? Tá tudo direitinho, tudo organizado aqui. Pra gente ver se tá tudo certinho o material, só clicar nessa bolinha. E quando você clicar na bolinha, tem que tá o nome certo de cada material. Tipo, aqui é o shadow. Aqui é o logo. E aqui é a luz. Então, tá supim, tá perfeito, tá? Então, a gente vai no Object Mode, vai selecionar o logo, tá? E vai clicar em Tab, pra gente abrir o modo de edição. Às vezes pode ser que ele não esteja selecionado. Clique em A pra selecionar tudo. U. Aí você vai clicar aqui, ó. Smart UV Project. Pra ele fazer isso automaticamente, tá? Aí aqui, ângulo limite 66. Slang Margin. Eu recomendo que você coloque 0.03, tá? Só pra ele ter uma margenzinha básica. E deixa tudo aqui e clica em OK. Ainda ficou muita margem, né? A gente vai abrir aqui, ó. E diminui aqui, ó. Ah, acho que tá bom, gente. Ah, tá com uma margenzinha aqui, então. Então, ao invés de colocar 0.03, coloca 0.001. Fica perfeito. Só pra ter uma margenzinha, pra não dar nada errado, tá, gente? É muito importante isso. No mais, o nosso mapa já está pronto, né? O mapa do nosso logo. Agora vamos pro nosso Shadow, pra depois ir pra parte mais complexa aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos clicar no U pra ficar de frente, tá? No Object Mode, você vai selecionar a sua Shadow, que é o plano, né? Que tá aqui. Vai clicar de novo em Tab e vai no Edit Mode. Clicou no Edit Mode, mesma coisa. O só que agora vamos colocar é Project From View, tá? Project From View, a gente vai selecionar ele aqui, ó. Só você clicar e arrastar, que você vai selecionar ele inteiro. Você vai aqui em UV e clica em Constraint to Image Bounds, tá? Pra você poder escalar sem ele ultrapassar o limite aqui da razão, entendeu? Então, você vai deixar ele bem certinho mesmo, tá? Pra não ter nenhum problema na hora de você fazer aí na Shadow, né, do seu logo. Enfim, agora tá pronta essa parte aqui. Agora vamos pra parte da luz, que é um pouquinho mais complexa, tá? Então, volta pro Object Mode, clicando no Tab e vamos selecionar a luz, tá? Aperta Tab de novo e vai no 1 pra ficar de frente pra gente. Clica em A. Só que assim, agora tem o pulo do gato, da gata e de todos os gatos juntos. Tem um esquema que ela vira pra um certo lado, que depende do lado que você vira, aqui nessa parte, que a luz vai, né, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de um lado pro outro. Eu vou fazer de um modo que seja, entendeu? Normal. No que eu sempre faço, que é o de um lado pro outro. Se você quiser fazer algo mais detalhado, eu recomendo que você assista o vídeo dela completo, que ela aprofunda isso de luz, né? Ela vai falar certinho, ah, se você colocar desse lado, vai pro outro e tananã, entendeu? Então eu vou fazer do modo simples pra vocês saberem como que é, tá? E vocês podem ir testando, coloca de cima pra baixo, de baixo pra cima, tá? Aí é com vocês. Então a gente vai aqui em U e Project From View também, tá? Porque tem que tá o nosso nome certinho aqui. Então, gente, antes de continuar, vamos pegar a colinha. É isso aqui que eu tô falando, ó. Aqui ela explica, ó, 31 e 52 do vídeo, tá? Ela explica que esse, por exemplo, é o seu logo. Se você virar o logo pra esse lado aqui, né, que é o 90 graus horário, né? Se eu não me engano é isso, horário. A luz vai ir da esquerda para a direita. Combinado? Então aqui ela fala, se você virar pro anti-horário, vai ir da direita pra esquerda. Se, é, aí aqui é o contrário. Se você virar de cabeça pra baixo, vai ir de cima pra baixo. E o normal, é, enfim, gente. Vocês estão entendendo aqui, né? Enfim. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo dela, que ela explica tintim por tintim. Ela aqui vai fazer essa parte que a gente tá fazendo, ó. Tá vendo? Então ela, ela vai colocar aqui o Troublemaker, ela aumenta e ela vai virar, ó. Quer ver? Ó, aqui ela separa, tá vendo? Ela separa uma palavra da outra e ela vai virar os dois juntos. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ó, ela vira um de cada, tá? E, dependendo de como você vira, se você virar um pra um lado e o outro pro outro lado, vai acontecer isso e vai, é, a luz vai se comportar de maneiras diferentes pelo seu logo. É muito legal, gente. Mas tem que ter uma paciência a mais, tá? Então aqui eu vou fazer de um jeito, eu acho que diferente, vou seguir o que ela tá fazendo. Então vamos lá, você vai comigo nessa, segura a minha mão, que a gente vai dar certo esse logo aqui. E o seu também vai dar. Então vamos deixar ele bem grande. Eu vou, o que que eu vou fazer? O One eu vou virar pra um lado e o Key, né, que é o K, H, eu vou virar pro outro, tá? Então você faz o que você quer aí com o seu. Então vamos, pra você selecionar uma parte do seu mesh ou uma letra, você, é, em cima, né, da letra que você quer, clica, só dá um clique nela e clica em L, tá? Você selecionou ela inteira. Quer selecionar outra? Com o mouse em cima, você clica em L de novo, tá vendo? Aí você vai rotacionar. Ai. Ah, não dá pra rotacionar grande. Então diminui um pouco. Aí vamos lá de novo. Seleciona e rotaciona, tá vendo? O One eu vou colocar pra lá e o Key, Key, né? Eu vou colocar pro outro lado. Então é a mesma coisa. Clica pra ele ficar clicado, senão ele buga, tá? E seleciona. E aqui só coloca em cima. E pro outro lado, que é menos 90. Então ele vai ficar assim. Dá uma separadinha, né, gente? Tem que ter um espacinho entre eles. Aí o que acontece? Você vai selecionar tudo, ok? E vai Align X, tá vendo? Você tem que deixar ele bem assim mesmo, bem fininho, tá? E o que acontece? Você vai deixar esse ligado, tá? Você vai selecionar tudo e vai deixar bem no cantinho aqui, ó. Porque o que que acontece? Ela explicou, eu vi o vídeo dela, tá, gente? Eu maratonei várias vezes. A luz, ela vai começar a correr aqui, ó. Desse lado aqui. Então, a cada... Ela meio que vai fazer esse UV aqui. Essa parte aqui que tá fininha. Ela vai fazer correr por toda a prancheta de UV. Por toda a imagem. Então, vai fazer esse desenho legal aí. Então, por isso que tem que deixar bem no cantinho pra ter esse movimento da luz, né? Tem que deixar bem estreito, tá? E uma coisa que ela disse é que, assim, quanto maior, mais demorado a luz passa pela imagem. E quanto menor, mais rápido a luz passa pela imagem. Então, eu gosto do meio termo. Eu gosto nem tão rápido, nem tão... Entendeu? Nem tão devagar. Então, eu prefiro desse tamanho aqui. Aí, é aquilo. Você vai testando o que você gosta. Lembrando que... Se você quiser fazer no mesmo mesh com outra luz, uma luz, mudar a velocidade dela, não tem como. Você tem que... Cada vez que você mexer no UV Map, você tem que upar o novo mesh, tá, gente? Então, infelizmente, tá? Pra você ver a velocidade, você tem que upar vários meshes. Porque quando você muda o UV, o mesh que você upou lá na CL já não vale mais. Já tem que upar o outro mesh, porque você mudou o UV. Não sei se vocês estão entendendo, mas é que é muito detalhe que eu tenho que passar. Pra vocês poderem entender e fazer por vocês mesmos, ok? Então, aqui fechou. Eu quero assim. Alinhei tudo em X, né? Que é no eixo X. E coloquei pro cantinho, bem no cantinho mesmo, tá? Assim, tá pronto, gente, o sorvetinho. Agora, vamos pra próxima parte, gente. Porque é assim que acontece. Então, bora pra próxima parte, então. Então, agora, fizemos o mapa para as nossas texturas. Agora, vamos fazer a shadow do nosso logo, tá? Porque aí, pra... Você consegue, sim, texturizar pelo Blender. Demora mais, demanda muito mais o seu PC, tá? Tem que ter uma paciência. Mas fica bom da mesma forma, tá? Só é um pouquinho mais demorado o processo. Mas, enfim, sem mais enrolação, bora, então, fazer a sombra. Então, vamos voltar aqui no layout, tá? E o que acontece, então? Com o plano selecionado, a gente vai em Shading, tá? Nessa aba Shading, tá? Tá longe? Clica com a vírgula que ele vai pra perto. Com o plano selecionado, você vai aqui no material, vai se certificar de que o shadow está selecionado também, pra você poder fazer um comando, digamos assim, né? Pra você poder fazer essa shadow, tá? Então, o que que vamos fazer? Vamos aqui. Vai aparecer esse negócio aqui. Esse lugar aqui, escuro. Com o mouse nesse lugar escuro, você vai clicar em Ctrl A. Clicou em Ctrl A, vai em Texture, Image, Texture, tá? Ele vai ficar assim, você clica aqui e solta, que ele vai dar tudo certo. Clique em New, você vai colocar aqui A, O, não, Sombra, Logo. 1024x24, tá ótimo, tá? E clica em OK. Com esse selecionado, se ele não tiver assim, não vai dar certo. Então, você tem que deixar ele verdinho, tá? Tá aqui verdinho, aqui tá verdinho, e aqui tá selecionado? Perfeito. Agora, vamos nessa camerazinha aqui. Vamos mudar algumas configurações aqui, porque ela não explica isso no vídeo dela, e eu me matei pra entender o que ela tava fazendo, mas estudando muito, agora eu sei de cor, sou craque, entendeu? Sou craque. Então, só segue a mãe aqui, tá? Então, clica aqui em Render Engine, Engine, enfim, whatever, Cycles, tá? Aqui, vai demandar do seu PC, nessa hora o seu PC tem que ser bom, senão ele vai, olha, ele vai gritar, tá? Então, você vai aqui em CPU, CPU Compute, tá? No Noise Threshold, eu deixo aqui e coloco aqui 512, tá? Eu uso isso pra tudo, tá? Pra ficar melhor, pro seu render ficar bonito, pra sua textura ficar boa, pra você não ter granulação, segue a mãe, que a mãe estudou um pouquinho sobre isso, tá? Então, aqui, Max Samples, 512, The Noise, abre aqui, clica em Optics, Lights, desliga o Light Tree, Light Patch, coloca 6, isso é opcional, tá? Eu só tô dando essa, essa coisa aqui, porque não sei se você sabe, mas isso ajuda o seu render a ficar bom, não ficar com granulação, e renderizar relativamente rápido, tá? Aí você vai aqui em Bake, tá? Vai clicar aqui em Bake Type, e vai colocar Ambient Occlusion. Está selecionado os dois aqui, tá verdinho? Não clica em nada, deixa verdinho. Você vai clicar em Bake. Agora você vai esperar um pouquinho, ele fazer o Bake, da sua sombra, tá? Então, nessa hora que você tem que ter paciência, ou vai demorar muito, ou vai ser rapidinho, ou seu PC vai ficar assim, você não vai poder mexer em nada, então tem que respeitar o tempo do seu PC aí, tá? O meu já foi aqui, porque também é só um arquivo pequeno. Então, aqui a gente já tem a sombra. Olha que sombra linda, que sombra maravilhosa. Incrível, né? Incrível. Enfim, vamos então aqui em Image, tá? Image. Save as. Aí a gente vai na pasta da Logo, e vai salvar. Sombra, Logo, perfeito. Salvou. É isso. Cabou. Agora, vamos voltar em Layout, tá? Agora vamos exportar para poder abrir no Substance Pinder, ok? Então, bora. Então, vamos aqui. Seleciona, tá? No Object Mode, você vai clicar no plano, clicar no logo, e clicar na luz, tá? Eu gosto de deixar assim, tá? Mas você pode deixar um pouquinho mais pra trás. Não deixa muito grudado, porque você vai ter que mexer nisso no SRL, então não recomendo, tá? Então, o que acontece? Vamos selecionar de novo, que eu mexi. Antes de exportar, você vai clicar em Object, Apply, All Transformations, tá? E, além disso, a gente tem que saber o tamanho dessa coisa. Deve estar enorme. Então, você vai clicar em N. Vai clicar em Ipen, tá? 1, 23. Ah, não tá tão grande, não. Tá, tipo, bem pequeno, na verdade. Vamos dar uma aumentadinha. Assim, em 300 centímetros. Aí, ó. Clica em Object, Apply, All Transformations. Tem que fazer isso, tá? Tem que fazer isso, senão vai ficar tudo doida em seus negócios, tá? Então, fez isso? Selecionado, tá? Vai clicar em File, vai Export, Colada. Vai aqui na pasta, vai aqui, Operator Presets, Sim, Static, e desmarca essa opção aqui. Aí, aqui a gente pode renomear e colocar logo Anc, SP, que a gente vai pro Substance Pinter, tá? E Export, Colada. Perfeito. Salva também. Sempre salva. Eu não falei isso pra vocês. Olha como eu sou má, mas sempre salve o seu arquivo porque o Blender fecha sozinho, sim, tá? Você tendo precisão, precisinha, ele fecha sim, tá? Porque ele fica cansado, não sei o que acontece com ele, que ele fecha e você perde tudo. Então, salve o seu logo. Anc, logo, e é isso, save. Salvo. Minimiza, que agora é a hora da verdade. Bom, vocês sabem que eu amo dar dicas, né? Então, muitos de vocês, às vezes, não vai ser familiarizado, não vai saber onde tá as coisas. Então, aqui, tô dando uma dica desse site aqui que eu baixo alguns materiais pra você poder colocar, pra você poder texturizar as suas coisas, fazer o que você gosta. Então, aqui você pode já vir aqui e escolher o material que você quer, o seu logo, o metal, né? Vai ser legal. Eu já bati o olho nesse aqui, gostei. Ó, esse também é legal, hein? Scratch it. Vou baixar. Então, você clica aqui que ele vai baixar que a gente vai abrir lá no Substance, tá? Ele vai pedir, eu acho que se você baixar, ele vai pedir pra você logar, você loga aí, bonitinho, que é da Adobe mesmo. É legal, eu uso esse site pra tudo, tá? Então, você baixa aí o material pra pôr no seu logo, tá? Que eu vou ensinar você, olha esse, que legal. Vou ensinar vocês a passar isso daqui pro Substance, pra você fazer um negócio aí especial, tá? Então, vamos minimizar, eu vou abrir o meu Substance Pinter. Abrimos aqui, então, o nosso Substance Pinter. O meu já tá uma bagunça que eu uso, que eu instalo os negócios, tudo nele, tá? Mas lembrando que ele é muito pesado, gente. Eu tentei, como eu já falei pra vocês no começo do vídeo, eu tentei fazer com o meu notebook antigo, olha, foi difícil, tá? Não ficou, não consegui texturizar realmente, mas aqui eu vou tentar dar todas as dicas pra vocês de algo que dê certo pra nós, né? Então, vamos aqui em Arquivo e Novo. Aqui eu deixo como, na verdade, o meu tá diferente, tá? Mas, você pode deixar com que ele te entregue aqui, que vai funcionar super bem. E você vai clicar em Selecionar, você vai procurar o seu logo aqui, SP, e vai clicar em OK. Clicou em OK, tá tudo certo. Mas, antes de exportar, eu não falei isso pra vocês, mas você tem que checar se não tem nada transparente. Então, você vai clicar aqui em Face Orientation e vai olhar se tá tudo certo. Tá? A parte de trás é transparente mesmo, não tem problema, tá? Mas, a parte da frente tem que tá tudo em azul. Se tiver em vermelho, se caso tiver em vermelho, o que que você vai fazer? Não se desespere. Você vai ir no Edit Mode, selecionar tudo, já tá selecionado, né? E vai clicar em Ctrl N. Ó, ele inverte o normal, né? O que era transparente ficou azul e o que era azul ficou transparente. Então, pra voltar ao normal, Ctrl N de novo, que não deu certo. Ai, meu Deus. Seleciona tudo. Ctrl N. Aí, eu buguei tudo. Enfim, gente, Ctrl Z. Só faz isso se tiver vermelho mesmo, senão, buga tudo. Aqui tá de boa, então, deu certo tudinho. Então, tá aqui o nosso substância, tá vendo aqui as nossas texturas. Também não vou me aprofundar no substância, porque eu penei pra entender essa jossa também. Então, eu recomendo que vocês dêem uma estudadinha que é sucesso. Ai, Gabi, mas a gente baixou os negócios lá pra pôr no logo. Como que faz pra importar pra cá? Você vai clicar nesse sinalzinho de mais. vai adicionar recursos, vai aqui em downloads, tá? E vai selecionar o tanto de coisa que você baixou, você seleciona e clica em abrir. Aí, aqui, ele tem que aparecer Smart Material. Se não aparecer, é só você mudar pra Smart Material. Tem que colocar todos aqui, porque senão, ele não baixa, tá? Ele não manda pro substância. certifique-se de que tá aqui algum nome. Se tiver indefinido e você clicar em Importar, ele não vai ir, tá? E aqui, você pode colocar em Your Assets e tá sucesso também e clique em Importar. E aqui está, ele vai aparecer aqui, mas se você quiser ver tudo junto, os outros que tem aqui, é só você fechar e ir nesse ícone aqui que vai estar todas as suas texturas aqui. Como vocês viram, o meu tá uma bagunça, né? Eu nem, aqui, esse que eu baixei. Então, a gente vai aqui nesse computadorzinho e uma coisa importante, temos que mudar o HD, HDRI do seu material, que é o ambiente, a luz que vai bater nesse material, que vai fazer a refração, né? Que vai dar o brilho. Então, muito importante essa parte, tá? Eu gosto de usar esse bloco, cadê? Esse bloco, que eu acho que ele é babadeiro e ele ilumina bem. Mas, eu não lembro onde que eu baixei ele, tá? Então, já vem umas pré-definições aqui, tem muitos sites que tem coisas gratuitas, tem também aqui de estúdio, que também é muito bom, ele ilumina bem, dá uma refração legal. Então, eu recomendo que vocês vão testando o que vocês gostam mais, tá? Esse aqui até que está legal, eu vou deixar esse aqui mesmo. então, aqui eu gosto de deixar a qualidade especular em UTA, tá? Mas, é aquilo, vai do seu PC o que ele aguenta aí, tá? E, é isso, no mais é isso, a gente já pode texturizar o nosso logo. E nessa parte é só o logo mesmo, tá? Não vai ser o shadow e não vai ser as luzes. Então, eu lembro que eu baixei, eu acho que foi esse, cadê? Eu baixei esse daqui, vamos pôr pra ver como que funciona, é só você selecionar e soltar aqui na letra. Ó, que ele tem um negócio meio sujo, meio, meio coisado, né? Olha que belezura. Aí, pra você mudar a direção da luz, é só você apertar o shift e arrastar com o direito do mouse, tá? Olha lá, aí o que que você tem que ver da sua textura mesmo, não aqui no 3D, tá? Você tem que prestar atenção na textura, porque às vezes o 3D tá legal, mas a sua textura tá tudo preto, aí não vai ficar legal. Então, presta atenção aí, então você vai scrollando pro lado, segurando o direito do mouse e o shift, que você consegue ver a projeção, né, da luz, aonde que a luz tá batendo e tá fazendo o reflexo, tá? Eu baixei esse e qual que é o outro? Eu acho que era esse. Vamos ver com que fica. Ó! Legal, hein? Ó, porque ali tá iluminado, mas aqui não tá, tá vendo? Agora tá mais, ó. Então, você tem que ir testando mesmo. Aí aqui, mesma coisa do Photoshop, cria camada, essas coisas e tal. Então, você tem que prestar atenção na camada, aí você estuda um pouquinho de substância que vale muito a pena, ele é muito poderoso e pode deixar o seu mesh outro nível, tá, gente? Então, eu gostei desse jeito aqui mesmo, vamos exportar essa textura, clique em arquivo, exportar texturas, vamos achar uma pasta aqui, né, vamos aqui na nossa, pasta da nossa logo, clica e fala textura, logo, seleciona a pasta, vai aqui em PBR, coloca 2D, aqui você coloca 1024 e pode deixar a dilatação infinita, não tem problema. É, tira o shadow e tira a luz aqui, que a gente só vai querer a textura do logo mesmo, né? Pronto, logo. Aí, se você quiser fazer graça, tá, eu vou te ensinar a fazer graça, então você vai aqui e escreve normal, tá, pra gente colocar uma, um especular, eu vou explicar mais ali no SL, tá? Então a gente vai aqui, clica aqui, acha a textura, vai aqui em especular e a gente pode deixar não, nem tão claro e nem tão escuro pra quando bater uma luz, sabe ele fazer aquele negócio de brilho? É aqui mesmo, gente. Então aqui, aqui é interessante, ó, aqui é interessante, acho que assim tá bom já, aí clica em download e você já fez a graça junto comigo, então estamos todas agraciadas aqui com a textura que a gente vai testar lá no SL. Se você quiser colocar normal também, sinta-se à vontade, aqui ele não fica com uma qualidade tão boa, então tem que ter bastante cuidado na hora de fazer o normal aqui, mas a gente vai testar também porque testar é bom, né, gente? É assim que a gente descobre as coisas, estuda, né? É isso. Então, bora pro SL então. Bom, gente, estou aqui no SL então e vamos upar o nosso logo que é pra essa loja aqui, ó, que ainda tá sem logo nenhum, né? Tem que ficar bonita também, né? Por enquanto só tem um shape, mas estamos aí. Uma hora a gente vai ter tempo, vai ter tempo de colocar mais, né? Mas enfim, bora lá então. Lembrando que eu estou usando o Alchemy, gente, fiz um vídeo recente sobre ele, estou viciada, notei uma diferença gritante entre as fotos do Alchemy com as fotos do Black Dragon. Nossa, isso mexeu comigo de uma forma, gente, que eu tô viciada no Alchemy e eu faço tudo nele. Só ele dá uns bug às vezes nas roupas, assim, que demora pra carregar, mas de resto ele é maravilhoso, gente. Então aí fica a dica, tá? Enfim, vamos aqui em build, upload, model, tá? Vamos procurar a nossa logo. Pode ser essa daqui, dá na mesma, tá, gente? Então, aqui está ela, né? Tudo certo. Aí a gente deixa o nome dela aqui que já tá. Aqui a gente pode colocar a metade do número, então, 1.500 já tava. Aqui a gente pode deixar 500 mesmo. e aqui a gente pode deixar uns 30. Ele não pode ficar nem tão pesado nem muito leve, entendeu? Aqui 1, Land Impact. Vamos colocar aqui 100 pra ver o que acontece. Ah, pode ser 2, Land Impact, tá ótimo. Aí a gente faz o upload, tá? Fez o upload, porque senão, quanto mais longe fica, mais ele distorce. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ele não pode distorcer muito também, né? Então, vamos virar ele aqui. Vamos aumentar ele um pouquinho. Um pouquinho, bastante assim. É, ó, quando aumenta, ele já aumenta a Land Impact. Então, foi pra 3, tá? Então, deixa eu ver se ele tá aguentando o tranco. É, tá aguentando o tranco. Vai ficar tudo bem. Então, o que acontece? Vamos arrumar primeiro a nossa sombra, né? Senão, não vai dar certo. Então, vamos aqui no Photoshop. Agora, vamos arrumar a nossa sombra, né? Que ela tá bugada aqui. Então, primeiro, vamos tirar essa parte preta. Então, a gente vai fazer o que? Vai selecionar a parte branca bem certinha com essa ferramenta de seleção, tá? Vai criar uma máscara e, ó, tá vendo que ainda não tá legal. Então, você vai tirar mais um pouquinho aqui, aí, deleta a Layer e faz de novo. Ah, agora ficou legal. Aí, vamos duplicar a camada e vamos fazer um brush desse nomezinho aqui. Lindo! A gente vai aqui em Edit, Define Brush Preset e, ok. Fez! A gente vai dar uma carimbada. Faz uma nova camada e vamos dar uma carimbada legal aqui. Acho que assim tá bom. A gente pode até fazer assim, mas a gente testa antes de upar definitivamente, tá? E salva esse logo aqui. Sombra logo, ok. E salva como PNG. Então, o que acontece? Vamos voltar pro SL e vamos testar, né, as nossas texturas aqui. Primeiro, vamos fazer tudo ver a branco? Vamos. Não. Full Bright? Pode até ser. Vamos deixar tudo Full Bright pra gente poder ver? Ah, não. Melhor não. Deixa só aí que você clica Edit Linkage, clica na camada de luz, dá uma arrastadinha, tá? Eu recomendo você deslincar tudo, tá? Pra não ter problema aí. Então, deslinca e mexe nessa camada aqui. Essa aqui sim, você vai deixar Full Bright e vai pôr um 3 de glow, um 2, tá? Bem, né, bem lindo, já tá lindo sem a gente começar, né? Mas então, vamos colocar as camadas aqui. Então, clica em Select Face, clica nessa daqui da sombra, vai em Texture, vai em Local, ADD, a gente vai pegar essa daqui, ele deu uma marcadinha, a gente não vai conseguir ver. Bom, gente, aqui é escuro mesmo, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e vou trazer aqui pra frente pra gente já ver na porta da loja que vai ser o negócio mesmo. Vocês viram que deu uma marcada aqui na sombra, né? Ela tá com uma borda aqui, então a gente tira um aqui. dois ficou too much, não deu certo, então, substitui que ele vai atualizar aqui, ó. Ah, ficou melhor. Ele ainda tá com uma bordinha, o que a gente pode fazer? Fazer uns barangandanga. A gente pode dar uma, pegar uma aqui, pegar o pincel, fazer uma máscara, pegar um pincel de verdade, né, que tá tudo errado aqui, e dar uma leve apagada em volta pra não ficar muito marcada a sombra, né? Senão fica estranho, aí não adianta. vamos salvar e ver o que acontece aqui. Acho que agora ficou melhor, ele não ficou mais marcado, né? Então vamos encostar ele de verdade agora? A sombra é só pra dar um tchan mesmo, tá? Às vezes pode ser que ela bugue no alchemy, tá? Se ela bugar, você faz assim, ó. Você seleciona ela, ele tava dando interferência, gente, tive que brigar com ele aqui, mas se ele tiver ficando estranho, você coloca transparência 1 que ele resolve, tá, gente? Então agora tá certo. Vamos agora colocar a textura no logo. Ah, então, a textura difusa é essa. Olha que massa, gente! Nossa, é muito legal fazer textura, gente, série 1. sério mesmo. Vai em bumpness pra colocar o normal que a gente fez, que o normal dá textura, dá um bump na textura, sabe? E o shininess, que é o especular, que ele dá brilho. Então vamos aqui e dá um brilho. Eu gosto de colocar 150 aqui pra dar um charme. Já já eu coloco uma luz pra gente ver como que ficou. acho que no mais ele tá bem legal. Nossa, ficou muito legal. Gente, chocada passada. Tá, agora vamos pra parte da luz. Primeiro precisamos fazer a textura da luz, por isso que eu falei que esse vídeo vai ficar enorme, gente. Mas, vocês vão gostar muito do resultado, tá? Então, vocês viram que até aqui ficou super bonito e já deu um tchan, né? Só o logo assim, imagina quando ele fizer o bragan-dangan dele. Aí vai ficar incrível. Então, bora então preparar a textura da luz. Bom, estamos aqui no Photoshop de novo, então vamos fazer um novo arquivo. Ctrl N, você vai fazer 1024 porque 2048 é 50 lindens para o par e não faz tanta diferença para as luzes, gente? Então, vamos de 1024 por 1024. Clica em Create. Clicou em Create, vamos fazer uma camada e esconder essa daqui para ficar, né? Vamos fazer um quadradão, tá? Um quadradão. Eu recomendo você deixar um espacinho aqui das bordas, tá? O quadradão, a gente vai arrumar ele, a gente vai clicar em uma setinha e arrastar ela. Aí, recomendo que seja assim, aí você pode ir testando, tá? E não tem problema, você, antes de upar, você pode ir testando quais você gosta, que estilo, se pisca, se não pisca, se muda de cor, antes de upar para você também não, né? Ai, nossa, mas eu não gostei. Só vai testando, porque testando que a gente aprende o que a gente gosta, o que a gente não gosta, até onde a gente pode fazer, né? Então, aqui eu vou ensinar vocês a fazer do zero também. Então, arrastou aqui? Tá de boa, dá uma arrastadinha aqui também, vai na setinha de novo, clica e clica de novo para arrastar. Acho que é assim, ou assim, acho que é assim, assim não muito, sabe? Mas a gente vai testando. Vamos colocar uma cor, você seleciona a camada, vai em effects e gradiente overlay. Aí, aqui tá com um negócio que a gente não quer, né? Tá com stroke, né? Que é, esqueci o nome, bordas. Se a gente não quer borda, tira a borda para poder aparecer certinho aqui o gradiente. Então, vamos escolher uma cor. A cor da Anki é um vermelho, a gente tem que testar para ver se vai ficar bom, né? Como uma luz mesmo, né? Então, eu poderia fazer um vermelho claro e um branco, assim. Aí, a gente testa, tá? Mas, antes de passarmos essa textura, a gente tem que borrar as bordinhas. Você rasteriza ela e duplica. Esconde a de baixo, aí você vai fazer um Gaussian Blur. Filtro, Blur, Gaussian Blur. Você pode colocar um, acho que oito, tá bom, viu? Um oito. Aí, tá vendo que aqui ficou? Tá? E uma coisa que ela ensinou para você fazer de um jeito mais certinho ainda, você pode pegar o mapinha, vamos lá. Pega o mapinha aqui da luz, clica nela, né? Seleciona ela, UV Editing, seleciona ela e vai aqui em UV, export UV Layout e você vai escrever luz aqui e exportar. Você vai aqui, ó, e vai place e vai luz. Não vai aparecer, mas você faz várias vezes que ele marca ali, ó. Se você quiser ver o que aconteceu, você é Smart Object, pinta de vermelho para você ver melhor. Aí, aqui, ó, vai aparecer as letrinhas. É o que ela gosta de fazer que ela ensina e vocês veem certinho o vídeo dela. Ela vai marcando, tá? Aonde que comece e aonde que termina cada letra, né? Porque isso, você pode brincar mais com as suas letras, fazendo ela piscar e ela, entendeu? Nossa, dá para fazer muita coisa, gente. Só tem que ter paciência e estudar bastante, treinar, que aí você vai descobrindo como que faz as coisas, tá? Então, eu vou fazer aqui só para, né, para ficar bonitinho, para vocês aprenderem certinho. Aí, o que ela faz? Ela pega e ela exclui essas partes aqui, ó. Aqui não vai, mas eu vou deixar, tá? Então, ela pega essas partes que não vai e ela exclui. Aqui eu não vou excluir, mas ela exclui. Aí, aqui você pode ver que é o A, An, Ki. Então, se você quiser que pisque, ela ensinou, né? Aí você vai e faz um Channel Nevers aqui, ó. Você vai aqui na seleção, aqui você pode colocar 10, você vai numa parte aqui e deleta e ficou muito coisado, peraí. Coloca zero e deleta para vocês verem a diferença. E vamos salvar, então, essa coisa aqui que eu não sei como que vai ficar. Vamos ver, né? Então, vai em luz teste. clica em PNG, sempre PNG, tá, gente? Porque tem fundo transparente. Aí, o que vocês vão fazer? Com o script que eu falei no começo do vídeo para você pegar, tá? Para você poder colocar na sua luz, ó, só na luz, tá? Não pode colocar ali, só na luz. você vai em Contente, abre o script lá, script, ó, abre aqui, o script, joga para dentro do seu conteúdo, aí você, com ele selecionado ainda, você vai em Textura, vai aqui em Textura e Diffuse, tá? Vai em Diffuse, ADD e procura o teste. Clica em Luz Teste e vamos ver o que acontece aqui. Nossa, galera! Ah, ele piscou os dois juntos, que maneiro! Mas vocês viram, né, que ele, ele deu uma piscada bruta, por quê? Porque esse daqui ficou muito Sharpen, né? Então, ele dá essa piscada assim, entendeu? Então, por isso que vocês têm que ir testando o que vocês gostam aqui, mas eu gostei desse daqui que ele piscou suavemente, vocês viram? Então, a gente pode fazer uma jogada aqui. Vamos testar outra coisa? Eu coloquei cinco, né? Vamos fazer bem aqui, ó. Porque vocês entendem que a luz começa aqui, ó. Aí ela vai, começa, começa e termina. Então, ela vai rápido e vai diminuindo. E aqui é a mesma coisa. Então, vamos testar de novo. Vamos lá. Vai em Luz Teste, Substituir e volta aqui para a CL. Aí a gente vê o que está acontecendo. Olha que legal. Por que ele está piscando assim? Ah, eu deixei ativado, gente. Olá, é a Viu? Tem que prestar atenção. Desativa esse que a gente testou, meu Deus do céu. E vamos de novo. Senão, ele lê, né? Tudo que você colocar aqui, ele vai ler. Como se fosse a luz mesmo, ó. Nossa, gente, que da hora, véi. Sério, que legal. Que legal. Que legal. Eu amei. Só que o vermelho é mais escuro, né? Está muito claro. Então, volta lá. A gente vai aqui, ó, o gradiente e pode deixar ele bem escuraço assim, ó. A gente vê o que acontece. E é assim que você vai testando antes de você upar, entendeu? Até você chegar num negócio que você goste mesmo, ó. Gente, que massa. Estou chocada passada. Ficou muito lindo. Gente do céu, chocada passada. Porque ele ainda é mais escuro. Vamos ver o que acontece. Quando é muito escuro. Vamos reverter, vamos. E foi assim que eu fiquei testando até não querer mais, gente. Só que, claro, tem que ter uma paciência do cão pra fazer isso daqui. Que aí você pode fazer piscar, pode fazer piscar várias vezes e pisca ali, pisca... Entendeu? Mas, tá aí, gente, o resultado. Espero que vocês gostem. Espero que vocês consigam fazer. Que vocês façam seus logos ou criem pras pessoas com muita lindeza. E espero ter ajudado que vocês tenham entendido o passo a passo de tudo, né? Aqui, no caso, já tá pronto. é só eu upar a textura e colocar que já tá pronto. Eu gostei dessa textura meio enferrujada, né? Achei uma vibes. E ficou legal a nossa sombra, ficou legal o tamanho, dá até pra gente aumentar mais. Seleciona tudo. Eu recomendo que você link depois de terminar tudo, tá? Pra você poder salvar no seu inventário. Então, você pode aumentar aqui ou não. Deixa eu ver. Aumenta devagar, meu filho. Isso. Aí, aumenta, puxa pra frente. Olha aqui que belezura. Ó, ó, viu? A sombra faz diferença, gente. Olha que lindo. Gente, babado. Vamos lá, então. Vamos ver no escuro? Vamos. Ó, no escuro. É que aqui tá com luz, né? Eu coloquei luz em tudo. Mas vamos colocar luz pra vocês verem a especular acontecendo? Vamos. Ó lá, ó. Tá vendo a especular acontecendo, gente? Pera ficar escuro, vocês vão ver que eu vou passando assim. Ó lá, ó. A especular dá um charme, ó lá. Olha que lindo. Gente, ficou lindo, hein? Essa textura. Então, essa especular, ela dá um charme a mais no seu logo, né? Porque ela vai refletir tudo que brilhar perto dela lá, ó. Nossa, mas ficou lindo demais esse logo, gente. Olha, achou cara passada. Então, se vocês quiserem mostrar pra mim as suas criações, eu sempre fico muito feliz de poder ver, né? Esse é o meu retorno que eu tenho de vocês. Se deu certo, se eu expliquei bem, qualquer dúvida, já sabe, pode falar aqui nos comentários ou me chamar em qualquer uma das minhas redes sociais que eu vou tentar dentro do meu alcance poder te ajudar, tá, gente? também eu não sei tudo, eu sei o que eu estudo e tal, o que eu vou praticando, tá bom? Então, é isso, galera. Galera linda, eu fico por aqui, eu e a Anki, a Sente, a Dreamlike, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com aquele amigo que quer aprender a fazer logo e não sabia como que era e é isso, tá? Vou ficando por aqui e ó, um beijo no coração de cada um de vocês e tchauzinho! Até o próximo vídeo!